Aqui as imagens da Versus 300X, olha, cheia de porte. Vendo a carenagem? Painel. Olha, protetor de mão. Isso aqui é tranca? Não é da moda. Ele fica procurando coisa nova, né? Trampa do motor. Maleiro, ó, banco. Uma extensão pra botar a mala e a maleta, né? Protetor. Tá com todos os opcionais, né? Não sei se vai ter opção com ou sem opcionais. Escapamento, escapamento pra ser normal, né? Essa é pra 300? Ah! Ah! Que bonitinho! Tchau, tchau, tchau! Tchau. 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 Obrigado.